Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Radar, quinta-feira, 10 horas e 42, 26 do 10 de 2023, 21 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Desejo um ótimo pregão a todos. Hoje eu disponibilizei no Telegram o racional para o mini índice. Eu já havia adiantado ontem que acreditava em uma quinta-feira verde. Enquanto eu vos falo, eu estou tomando aqui o meu Tsunami Mango Pepper. É bom. O amigo meu falou que era muito bom, também gosta de energéticos e realmente está aprovado. Então, mais cedo eu coloquei no Telegram que nós tínhamos um rompimento falso, em especial desse fundo, 113.785, haveria uma alta. Provavelmente, ainda no período da manhã, até essa região de 115.255. E deve acontecer. Caso tenhamos um rompimento firme de 115.255, poderá alcançar ainda hoje 115.695. Ou, quem sabe, 115.830, 860. Por que o volume e volatilidade estão tão fortes? Explico. As nove e quinze, o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas, como o professor havia adiantado. Após das altas seguidas, acabou. O ciclo de aumento de juros pelo Banco Central Europeu não voltará a subir juros. Eu já falo isso há muito tempo, que o ciclo havia terminado. Então, taxa de refinanciamento em 4,5%, depósitos em 4%, e empréstimos 4,75%. Às nove horas, aqui no Brasil, nós tivemos o IPCA. Veio em linha. Alta de 0,21 em outubro, antes de 0,35 em setembro. Então, perfeito. O IPCA não trouxe nenhum problema, nenhuma surpresa negativa. E o ponto alto, 9,30. PIB norte-americano. Alta a um ritmo anualizado de 4,9 no terceiro trimestre de 2023. A previsão era 4,5. Quer dizer, não vai ter recessão dos Estados Unidos, longe disso. Eu já falava há muitos meses que não haveria recessão. Recomendas de bens duráveis sobem em 4,7 de setembro, anteagosto. A previsão é 1,5%. Quer dizer, cadê a recessão que os profetas do apocalipse falavam? Que recessão? Auxílio-desemprego subiram 10 mil na semana em linha. E o PCE, o índice principal levado em conta pelo Federal Reserve, subiu uma taxa anualizada de 2,9 no terceiro trimestre de 2023. E o seu núcleo 2,4 no terceiro trimestre de 2023. Então, o mercado americano, nesse momento, ele opera... O Dow Jones está em alta. Quer dizer, a gente viu a madrugada toda operando em baixos futuros. Depois desses dados, reduziram. O mercado avista iniciou os negócios. Está subindo, mesmo que leve. O S&P, uma região bastante depreciada, provavelmente marcará fundo. E o índice NASA, que está com delay, a gente consegue observar pelo futuro, que está caindo 0,44. Bem menos, menos da metade do que caiu na madrugada. Então, os indicadores estão fazendo o preço para cima. Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus queridos alunos e alunas aqui no YouTube. Top Traders, a casa do investidor. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Minha voz está quase normal. Muito bem. Patrícia Takai, que está sempre aí conosco. Muito obrigado pela sua presença e participação. Bom dia, professor. Bom dia, Patrícia. Tomara que a Vale seja protagonista positiva. Excelentes trabalhos para nós. Obrigado. Eu que agradeço o seu carinho, amizade, participação. Sempre muito importante quando você faz os comentários, está conosco em toda essa jornada de expectativa para um movimento mais forte. Então, vamos observar a Vale, que a Patrícia, de forma oportuna, citou. Patrícia, hoje tem balanço da Vale depois do pregão. Então, isso deve mexer com o mercado e tem relatório de vendas e produção da Petro. Então, além de hoje, amanhã deve ser uma sessão bastante volátil também. Então, pessoal, eu falaria em compra nesse momento, no mini índice, a 115 bola a bola. E eu acredito, então, só para completar o racional do YouTube, aquele mercado vem aqui de 114,950, 940, essa região. E ele, durante a gravação, encoste a 115,255. Então, a gente está falando aí uns 300 pontos durante a gravação e no período da tarde deve buscar 115,695. Então, o Vale, que a Patrícia comentou, eu concordo com ela, o comentário é bastante inteligente e oportuno, porque a Vale tem um peso grande no mercado. Então, a Vale, sendo protagonista, parece que o será. Deixando aqui uma mini ilha de reversão, deve caminhar até a parte baixa desse alargamento. Provavelmente, as outras ações ligadas a metais, pelo menos em boa parte, devem acompanhar. E como é que está o minério? O minério está em um bom patamar, prestes a romper essa LTB, tem uma resistência a 119 dólares, depois o objetivo a 123,75. Então, estou bem otimista em relação a esse setor. E a gente está falando do IMAT, que é um setor que ficou para trás, ele não acompanha os seus irmãozinhos, os seus pares. Se o fizer, poderá, sem dúvida, fazer a diferença. O que é interessante, nós temos um eixo de um provável fundo duplo, máxima do dia 24 a 5,284,47, que se rompido, projeta um primeiro movimento lá em cima, 5,565,75, máxima do dia 17 de outubro. Então, isso nos deixa bastante animados. Querido amigo, Marcio Albuquerque, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, mestre. A maioria das bolsas asiáticas fecharam em queda, influenciadas pelo mercado americano. Perfeito, ótima constatação. No entanto, a China fechou positiva. Futuros norte-americanos em queda. Espero que não contaminem novamente o IBOV, possibilitando retomarmos a reversão e, finalmente, evoluímos até o 126K. Perfeito, como a gente teve esse batalhão de indicadores, acabou fazendo o preço para cima. Então, seu comentário bastante inteligente também é oportuno. E sobre a bolsa chinesa, excelente observação. Por exemplo, o índice Nikkei, ele caiu forte no Japão, enquanto a China significa o quê? Alguma coisa ligada especificamente à China foi vista de forma positiva. E a nossa teoria, a alta começa pela China e ela contamina principalmente o Brasil. Então, temos aqui um engolfo, gap fechado, espaço livre até a média de 21 ou até esse outro gap aqui em cima. Excelente observação. Nosso querido amigo Fernando Pinheiro. Boa tarde, professor. Olá, querido. Primeiramente, saúdo pelas profícuas lições e pelo profissionalismo que desenvolve seus trabalhos. Eu fico muito grato e honrado. Nosso trabalho, nem todo mundo está preparado para ouvir o que eu falo por aqui. Porque quem tem experiência, conhecimento, acumula milhas, digamos assim, como eu, ou horas de voo, não está, pessoal, dando aula. Como eu faço, ou operando de forma humilde, como investidor pessoa física, tendo nessa atividade uma das suas fontes de renda. Onde estão as pessoas com o meu perfil? Elas estão, geralmente, dentro de bancos e corretoras, desenvolvendo N trabalhos lá dentro, inclusive algo que eu já fiz durante muito tempo. Então, é muito difícil você ver alguém que traza as entranhas do mercado. A verdade é porque esses profissionais estão ligados a bancos e corretoras. Então, por isso que a linguagem aqui é diferente. Então, vamos lá o que o nosso querido amigo disse. Vamos ler. Quero aqui compartilhar uma ideia que veio sobre o mercado atual. E me corrija, por favor, se estiver equivocado. Mas parece que o dinheiro está trocando de mãos. Grandes fundos desfazendo posições para se posicionar em outros ativos. Está correto. A gente viu movimentos diferentes entre os aços, o que corrobora a sua teoria. Estrangeiros testando no nosso mercado em faixas de preços de interesse deles. Institucionais muito voláteis, mãos de alface. Perfeito. Está corretíssimo. Impulsionando posições de venda. A gente viu isso, por exemplo, no setor de vestuário. Absurdo o movimento, né? E quando o mercado engata, uma queda, eles compram aos litros a preço de banana e bacia das almas. Está correto. Eles estão fazendo isso para pegar um movimento de dois, três meses, que deve ser novembro, dezembro e janeiro. Perfeito. Preço de banana, bacia das almas. Algumas ações abaixo do valor patrimonial, outras em mínimas históricas. Por que o mercado não está tão baixo assim? Porque algumas poucas ações subiram, como o Petro, por exemplo, que ficou renovando máxima histórica. Muito valeu da minha parte? Não. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Sua leitura está correta, sem ressalvas. Excepcional. Luiz Gouveia. Boa tarde. Pode analisar Natura Pets Home e EZTEC? Vamos, claro. Obrigado pelas análises. Obrigado a você pela participação. Queridíssimo amigo Eduardo Fraga. Boa noite. Bom descanso. Sempre presente. Fico muito feliz e honrado. E o Tiago também, querido amigo, deixando o like 33. Que maravilha. São amigos queridos que a gente tem, que estão conosco todos os dias, que fortalecem e enobrecem o nosso trabalho. Então vamos fazer os estudos que o querido amigo Luiz pediu. O primeiro é NTCO3, que é Natura. Natura é uma ação cíclica, como nós sabemos. Não acredito, por tudo que já corrigiu, que esse gap seja fechado. A ação está com os fundamentos descontados. E provavelmente montará um fundo mais alto que o anterior. Nós temos Natura em carteira. Portanto, sendo coerente, eu acredito que essa região seja uma ótima oportunidade de comprar para quem ainda não tem a ação no portfólio. Pets é uma outra que nós temos em carteira. É que a Pets precisa se organizar um pouco mais. Eu comprei uma bolsa para uma cachorrinha que nós vamos buscar domingo aqui em casa. Para vocês terem uma ideia, já entregou. Faz tempo a bolsa. Se a gente abriu, olhou, veio um SMS para mim, que vai ser entregue hoje. Quer dizer, já entregou. São pequenos detalhes, mas que a gente vê que falta um pouco de organização. Principalmente porque você vai abrindo lojas e tal. Então, a gente percebe que existem detalhes. Nas próprias lojas também, mas no preço que negocia, eu entendo que não vale a pena subir. Nem que seja por inércia, deve subir junto com outros setores. Tem gap aberto aqui em cima, até para um tiro curto. Investidores que estão de fora, eu penso que faz sentido uma exposição na ponta compradora. A home, nós não temos mais em carteira há já algum tempo. Então, home 3, nós não temos em carteira há mais. A gente viu o caso da WEG ontem, caiu fortemente após o balanço. Agora, Luiz, nesses níveis, eu entendo que home é compra. Porque é uma empresa de alta qualidade, que negociava acima de 18, está 11,39. Montando um arami de fundo, mulher grávida, em japonês. Situação de compra. Exetec. Eu não preciso nem olhar para falar que é compra. Vamos só olhar os detalhes no gráfico. Observar, estudar. Exetec saiu de 25. Está 15,35, montando fundo duplo. Eixo a 15,89. E montando, entre ontem e hoje, o arami de fundo, mulher grávida, em japonês. E vamos, essa faz tempo que nós não estudamos. Observemos a seguir esse ativo. Olha, vamos... É mais um caso. Comprar a 15 reais é caro, só que ela está valendo a metade. Vale o risco. Simples assim. Vale o risco. Então, é uma ação com boa qualidade. Gap aberto aqui em cima para puxar preço padrão do farol. Um outro gap aqui também. Então, eu entendo que é uma situação absoluta de compra. Bem descontada, reduzindo o risco de se pega a ação com o sinal de fundo após um processo corretivo que derrubou metade do seu valor. João e Luiz Antônio, sejam sempre bem-vindos, corretor. É a João e Luiz Antônio, corretor. Professor Wagner Cartano, você é inspiração sempre. Muito obrigado, querido. Parabéns. Estudei, como você sempre aconselha, e acertei na mosca a figura de Gafisa. Pô, que maravilha. Gostaria da sua opinião. Estou no mercado só há 40 anos. Caramba, eu tenho 44 de idade. Para você ver a humildade do Luiz Antônio, né? Então, a gente tem um monte de gente arrogante no mercado. Está há um ano, dois anos, seis meses. Acha que conhece demais, que está acima dos outros. A gente prega sempre aqui na Top Traders a profunda humildade e a serenidade. Então, um exemplo para nós. O Luiz está há 40 anos no mercado e tem a humildade de trocar ideias, de interagir. Isso é simplesmente fantástico. Muito obrigado pela honra de tê-lo por aqui. Gafisa realmente pediu a nossa opinião há alguns dias atrás e eu comentei que era uma situação de compra. Primeiro porque houve um martelo a 3,71, uma barra elefante e um movimento lateral e ela foi duplicada. Luiz, eu não sei qual é o seu preço médio, mas a Gafisa, até pela injeção de capital do sócio majoritário, eu comentei sobre isso ontem no programa Clique, eu colocaria como alvo 8,85, máximo do dia 21 de junho. Acredito que ela alcance esse patamar. O que é Gafisa quando engata o movimento, né? Então, agora o que eu faria como estratégia? Eu seguraria a ação, aguardaria o rompimento de 6,46. Então, ela pode trabalhar ali a 6,50, 6,60. E quando ela romper o 6,46 e se distanciar pelo menos 2%, eu colocaria o stop um centavo abaixo, 6,45. Então, fechou lá a 6,50, 6,60, meu stop ficaria a 6,45. Eu acho que ele é equilibrado e inteligente depois do rompimento dessa região aqui do início de agosto, ok? Todos os nossos queridos amigos enobrecem dessa forma o nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe o nosso trabalho, família em investimentos. Então, eu fiz mais ou menos um resumo dos indicadores que estão fazendo o preço hoje. Então, vamos falar, por exemplo, de alguns balanços americanos. Ó, eu acho que se lê OXO, chega ao litoral paulista e quer abrir 50 lojas na região em 12 meses. Aqui em São Paulo, vários prédios têm essa loja na parte inferior. Eles se alocam geralmente em prédios, em regiões bem movimentadas. São Paulo tem diversas unidades. Eu acredito que se leia OXO, você como empresa mexicana. Então, teve o balanço da Mastercard. Vamos estudar, temporada norte-americana. Hoje tem o balanço da Vale, depois do fechamento dados de produção da Petro. Olha que loucura, né? O ativo, ele vinha numa tendência de baixa dita normal e agora desaba, 4,37. Eu até compraria, mas eu colocaria o stop abaixo da mínima de hoje. 3,66, 65, eu colocaria uns 50, 60 centavos e colocaria abaixo. Estopou, estopou, não estopou, você surfa a onda. Vamos ver aqui o que fala-se sobre os balanços. Acho que no Bom Dia Mercado da Rosa Riscar, ela comenta aqui de algumas ações que hoje trarão seus números. É, ontem teve o balanço da Alphabet e da Meta. Vamos fazer essas duas. Alphabet, Google. Vou colocar como Alphabet mesmo. Agora deu certo. Então, realmente o mercado não gostou dos números, que é o 9,51 mais 3,16 hoje. Ontem eu falava pra vocês, e eu confesso que eu não me lembro exatamente qual foi a ação. Mas o que eu comentei ontem, em algum estudo que eu fiz aqui no próprio YouTube. Eu disse o seguinte, veja. Quando você pega esse tipo de movimento, não vale a pena comprar no dia. Então, você observa. No dia seguinte, provavelmente, o ativo vai continuar em baixa. Daí você começa a comprar. Então, por exemplo, se eu fosse montar uma exposição na compra em Google, eu compraria uma parte hoje e uma parte amanhã. É uma estratégia que geralmente dá certo. Então, você não vai no dia. No dia seguinte, continua o movimento. Então, compra a metade. Se inflexionar, você está dentro mesmo com 50% da posição. Está valendo. Caso amanhã continue caindo, você finaliza e compõe um bom preço médio. É a minha visão sobre esse tipo de fenômeno. Esses movimentos malucos, geralmente quando... Em uma temporada de balanço, quando tem algum fato relevante. É a mesma história da meta. Ontem caiu 4,17. Hoje está caindo 6,29. Então, hoje eu começo a comprar. Pode dividir até em três. Compra um pouco hoje, um pouco amanhã. Um pouco amanhã de manhã, um pouco amanhã à tarde, perto do fechamento. É possível que dê certo essa estratégia. Ela estava em um movimento muito forte. Então, vai fatiando os lotes e monta uma exposição, tentando surfar o movimento de reação pós-forte correção. Quanto ao milho, queridos, está acionando o sinal de ontem. A 6,301 está exatamente na região. Provavelmente inflexionará a partir desse ponto. Porém, a alta-forte somente acima de 6,384, que é a base de um pivô. Dei um F25 violando a média de 21, completando uma simetrinha a 10,850. Então, vamos aqui traçar uma linha de tendência. Uma linha decisiva. Caso aviole, o próximo objetivo é 10,660, mínima do dia 11 de outubro. O mini dólar, lento, lento, lento mesmo, como dizia o professor meu. Acionou um pivô na perda de 5,020. E deve continuar descendo, mas... Aquele estilo caminhão, descendo ladeira. Ontem, o Corinthians ganhou do Cuiabá 1,0. Eu falei que ia ser 4,0. Teve gente que ficou brava comigo, mas é uma brincadeira que eu faço. O Cuiabá é um exemplo, para mim, de administração. Um clube muito bem organizado. Na minha visão, ele segue os moldes do Atlético Paranaense. O Cuiabá, no futuro, vai ser campeão brasileiro, sul-americana. Podem escrever. Claro que se continuar com essa administração, sem dúvida. Não é que vai ser como obra do acaso. Assim como Fortaleza, também. Está disputando o final de sul-americana. Logo menos vai disputar título brasileiro, como o Red Bull, por exemplo. A administração boa, pessoal. É muito difícil. Quando deu errado, tem que ser muito incompetente. Você tem dinheiro e boa administração. A chance de dar certo é muito maior. Então, provavelmente, essa LTA será testada no que tange ao mini dólar. E BOV, gráfico diário. Provável acumulação para romper a máxima de ontem em 114,318 e buscar algo perto de 117 mil pontos no curto prazo. A gente tem um fundo mais alto que o anterior. Tem aqui o canal de baixa. O teste da linha superior deve ocorrer no curto prazo. Casas Bahia reagindo. Banda justa após, subindo 2,08. Gostaria de ver o mercado disparar. O índice de consumo também, como é que ela reagirá. Para ver se o problema é setorial ou específica de Casas Bahia. Ibovespa em dólar, desombro, cabeçal, ombro invertido. Simetria em V. Projeta 23,329 no curto prazo. O primeiro desafio é romper a média móvel exponencial de 21 períodos. Essa linha vermelhinha que a gente tem aí na tela. Ontem eu fui fazer uma vistoria. Na verdade, eu fiz um negócio com uma pessoa da minha família. Estou ajudando. Moram num imóvel que era de minha propriedade. Vão para um outro imóvel que eu tinha alugado para a igreja. A gente fez o destrato. Está fazendo, né? Houve a vistoria, esvaziaram. Alguns reparos serão feitos. Então, eu fiquei ali no prédio umas duas horas ontem. E na hora que eu saí, eu encontrei um aluno. Falou, professor, você é por aqui? Falei, sim. Aí expliquei a situação. Ele falou, puxa, eu moro aqui na região já há muito tempo. Morava ali no Jabaquara, mudei para cá. Mas eu não perguntei o nome. Você fica conversando, né? Aí comentou que o bairro era bom. Que dava passear com o cachorro tranquilo à noite e tal. Então, falou que assiste o programa. Então, meu abraço foi prometido. Está dado, querido. Então, é sempre bom. Eu encontrava muitos alunos no estádio. Putz, não tem nem como não encontrar, né? Quando eu ia ao estádio. Dois, três alunos por vez. Víamos o jogo juntos. Essa relação humana, para mim, ela é importante. Além do... Da questão do ombro e o cabeçom invertido. Eu não tinha visto a figura. Nós temos aqui... Que eu estou falando, mas estou estudando aqui o gráfico ao mesmo tempo. Concordam que a gente tem no Bovespin Dollars um triângulo ascendente, que é um padrão poderoso. Capaz de jogar o preço aqui em cima. A R$ 24,8 se rompido. Eu não tinha visto essa figura. Eu chego agora no BOVA11. E o porteiro do... Um dos porteiros do prédio. Eles trabalham 12 por 36. O rapaz me explicou. Um dos porteiros foi aluno da minha prima. Filha da minha madrinha. Olha aqui. Diz um sócio meu que você consegue chegar alguém no máximo entre 6 e 7 pessoas. Você vai chegar... Porque um conhece o outro. Que conhece fulano e beltrano. Então, interessante. Rapaz, muito bacana na portaria. Prédio muito bem cuidado. Simetria em V no BOVA11. Alva R$ 113,55 logo menos. Small11 nos deixa ainda mais animados com essa alta de hoje. Negando a barra de ontem. De forma veemente. Trabalhando acima da metade desde o início. Amparado pela média móvel exponencial de 5 períodos. Nós temos o índice de consumo também negando a barra de ontem. Porque está cobrindo mais da metade. E uma boa nova. Uma excelente surpresa. O índice de energia. A gente estava falando... Conversando sobre mudança entre um setor e outro. Movimentação sinuosa de estrangeiros institucionais. Que o nosso querido amigo abordou de forma inteligente e bastante oportuna nos comentários do YouTube. Por isso que eu falo comentem, perguntem. Assim todos nós aprendemos juntos. É uma troca preciosa de ideias, queridos. Então o índice de energia, na minha visão, sempre é uma porta de entrada de smart money. Dinheiro esperto. Ou dinheiro de fundos, capital estrangeiro. E vejam, está rompendo um pivô de alta. Deixando 82,598 para trás. Então é um sinal muitíssimo importante essa movimentação do setor de energia. O índice de energia. O IFNC. A gente continua com a ideia do rompimento de 11,581,583 nos próximos dias. Acionando um pivô. Então a inclinação é autista. Fundo anterior preservado. A diferença realmente é o IMAT, que destoa dos seus pares. Eu estudei mais cedo. Precisa explodir, estourar. 5,284,47. Deixando qualquer dúvida de que subirá para trás. E temos o índice do setor imobiliário. Também uma boa nova. Rompendo a máxima recente. 8,3225. Está levemente acima. Depois de ter confirmado o fundo marcado dia 20, um doji. E vamos agora aos estudos dos ativos fixos. Então B3, SA3. Uma situação na minha visão de compra, desenvolvimento de fundo. Está num ponto chave porque faz tempo que não trabalha acima da média de 21. A linha vermelha, se o fizer, será algo novo. E deve ocorrer porque tem uma simetria em U. Fundo arredondado, bastante clara. Que projeta 12,17 no curtíssimo prazo. Pessoal, hoje à tarde eu farei, como é tradicional, ou à tarde ou à noite, os blocos do programa Click. Que é o maior sucesso dentre as iniciativas da Top Traders. Então, um mastro bandeira em Banco do Brasil. Caminhão subindo ladeira. Bradesco, muito, muito barato. Mesmo absurdamente descontado. Eu entendo que Bradesco, ao romper 14,74, vai buscar 16,50 rapidamente. Aqui é o ponto onde está a trincheira dos vendidos, eu diria assim. BEPAC, eu considero uma boa opção, sim. Mas a gente tem a posição em Bradesco. Puxa, professor, eu tenho a posição em Bradesco e eu tenho em BEPAC. Tem problema? Eu acredito que não. O movimento de ambos deve ser bem parecido, mas eu acho que Bradesco pode superar um pouco. Quanto a BEPAC, que nós tínhamos em carteira e realizamos lucros de quase 40% em agosto. Estamos diante de uma cunha de baixa, cujo rompimento dessa LTB projeta teste de 33,60 em poucos dias. Itaúsa tem um bom volume, força compradora hoje, deve subir. Só que é aquela velha história, né? Eu gosto de falar essas coisas que é da polêmica e aí o negócio vai, volta e a galera interage, né? Só que geralmente o pessoal comenta em outros ambientes que eu, inclusive, acompanho de vez em quando. Ah, o Wagner falou que quem compra Itaúsa não faz sentido porque vai perder para renda fixa. É isso aí mesmo. Provavelmente você vai perder no horizonte de alguns meses para renda fixa e tem outra. Agora, eu vou em um rodízio japonês. Eu falei já do frutos do mar, da churrascaria, agora é o rodízio japonês. Eu vou num rodízio japonês, eu tenho 30 itens para eu poder comer. Aí sabe o que eu vou comer? Eu pego umas folhinhas de alface, pego aquela raiz forte, coloco ali num sushi bem simplesinho. Quer dizer, eu não como salmão, não como temaki, para quem gosta, shimeji. Quer dizer, você tem N ações para comprar. Aí você vai comprar Itaúsa. Eu tenho respeito tudo por quem faz, mas tem oportunidades muito, muito melhores. Você está num banquete e se serve da forma mais simples possível. É a minha opinião. Eu acho que não faz sentido você comprar, nesse momento, um ativo de guarda, nem para equilíbrio de carteira. Mas que ela deve subir, sim. Isso é quase líquido e certo. Itube também. Eu prefiro Bradesco, mas Itube deve materializar um movimento parecido com Bradesco. Itaúni Banco. E Petrobras. Se não fosse a Petro, estaríamos subindo bem mais hoje, novamente caindo na esteira do petróleo. Se realmente a Petrobras violar 35,17, pode descer para fechar esse gap, a 33,82, deverá fazê-lo. Ou aqui monta um fundo duplo. A pivô de baixa ou fundo duplo, que deve levar a um movimento um pouco mais extenso na ponta compradora ou vendedora, está bem volátil. Ontem Santander foi elevada de novo. Se eu não me engano, por Banco do Brasil, eu comentei no programa Clique. Não está entre os meus bancos prediletos, mas é uma situação mais favorável à compra, indubitavelmente. Vale, nós estudamos a expectativa pelo rompimento de 65,18 e teste dessa LTB traçada em rosa. E o DXY, dólar contra uma cesta de moedas, especialmente N euro, não tem sinal de topo. Se o DXY estivesse caindo, o dólar cairia mais no Brasil. Mas com o DXY subindo razoavelmente bem, o dólar se mantém estável, tem coisa boa para acontecer aqui no Brasil. Escrevam o que eu estou falando. MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Sinaliza aqui um fundo duplo, com rompimento falso de 912,20. Individualmente poderá formar um martelo hoje. Chegamos nas bolsas no velho mundo, na Europa. Estavam caindo mais. Depois os indicadores americanos amenizaram as quedas. Então nós temos aqui o padrão da alavanca. Fora da banda, dentro da banda, na Alemanha, em Frankfurt. Onde começou a minha história na bolsa de valores. E esse energético com pimenta aqui, ele esquenta mesmo, viu? Esquenta e arde um pouco a garganta. É bom, mas... Nada que eu vou ficar ansioso para tomar de novo, não. Pô! Ainda estou de blusa aqui. Esquentou o tempo. A bolsa de Paris, índice P.K. Aqui. Fundo mais alto que o anterior. Provável pivô a ser acionado, talvez amanhã, a 69,27,27. E está mais perto da máxima do que da mínima. Reagiu após os indicadores americanos, queridos. Bolsa do Reino Unido. É sempre diferente das outras, né? Tem uma queda de maior proporção, mas ainda respeitando essa LTA que guia os preços desde 2020. Para vocês terem uma ideia, eu vou até pôr aqui o gráfico semanal. Então ela preserva ainda esse ponto como suporte. Chegamos no EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, preservando a LTA que nós havíamos traçado. Uma acumulação. Pivô de grandes proporções, 31,01. E o pivô pequenino, 30,36, padrão micro e macro, reforça a nossa ideia do pivô maior ser acionado. Eu seria vendedor de VIX a 21,17. Venderia nessa região para, aos 17 dólares, encerrar minha operação. Teria 4 dólares de spread. É o que eu faria. Bolsas americanas já estudamos. Chegamos nos títulos americanos de 10 anos. Está com orelha, focinho, rabo de topo mais baixo que o anterior. Pressão sobre 4,802. Eixo do topo duplo, mínima do dia 24 de outubro. Cuja perda projetaria a 4,532, mínima do dia 12. Este ponto aqui onde eu estou com a seta. Essa região. O petróleo em queda não é exatamente um problema. Arrefece a inflação, apesar de penalizar a Petrobras. Então o petróleo, ele seguiu o que nós comentamos no início da semana. Um viés baixista rumo a essa LTA. Isso em Nova York e em Londres. Deve continuar um movimento de leve queda. Provavelmente testando 85,81, perdendo e voltando a 85,26, mínima marcada dia 11 de outubro. E o minério está dormindo, está de férias. Ontem, entre ontem e ontem e hoje. Mesmo patamar. Entendo como uma acumulação para romper essa LTD. Pressionar 119 dólares e depois na próxima semana, 5 ou 6 sessões buscar algo perto de 123,75. Xangai e Japão já vimos. Então assim terminamos. Top Traders, a casa do investidor. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Vamos em frente, pessoal. Sempre juntos de mãos dadas. Céu de brigadeiro, mar turbulento. Estaremos sempre lado a lado. Muito grato pela sua atenção. Vamos lá.